Bom, eu sou Alexandre Aragão, sou coordenador estadual do movimento PT Laiká, e hoje esse encontro com o nosso presidente Conin, Antônio Alves Filho, presidente do diretório estadual do PT, foi um momento histórico porque demarca uma caminhada que nós começamos há seis meses atrás, acumulando um pensamento, acumulando um debate, na defesa da tese da candidatura própria do PT ao governo do Estado, porque a gente entende que o Brasil vive um momento histórico de inflexão, como o presidente Lula disse na Argentina, que cabe ao PT a responsabilidade de colocar o Brasil novamente nos trilhos, e no Ceará não vai ser diferente, nós teremos candidatura própria, e o debate está aberto a partir de agora. O que nós que defendemos candidatura própria do PT no Ceará fizemos hoje, foi nada mais do que o que o PT sempre costuma fazer, e nós precisamos trazer isso, que é o debate, o debate interno, as discussões das teses, as discussões dos rumos do PT, e nós, do movimento OPT, juntamente com todas as outras correntes que defendem candidatura própria, nós trouxemos aqui esse documento para entregar ao presidente Conin, e quero ressaltar que o presidente Conin tem se demonstrado ser um grande companheiro, que também instiga o debate interno, para que a gente possa, a partir desse documento entregue aqui ao presidente, a gente renovar os espaços de discussão do PT, para que a gente possa, num bom debate, num debate franco, a gente definir por candidatura própria. Obviamente que tem pessoas que pensam diferente, correntes pensam diferente, mas nós iremos até o fim garantir esse espaço, que a gente tenha uma candidatura própria e um palanque ao presidente Lula, aqui no Estado do Ceará. Olha, eu acho que foi um momento muito importante, um momento em que nós estamos dando consequência a um ato que eu julgo que foi um marco na história recente do Partido dos Trabalhadores do Estado do Ceará, que foi aquela nossa plenária no dia 13 de outubro, que expressou um sentimento muito forte da base do partido de querer retomar aquela nossa militância aguerrida, aquela militância que não se entrega e, sobretudo, uma militância que espera que o PT do Estado do Ceará volte a ter o protagonismo que ele merece por toda a sua história e por todo o seu compromisso com a classe trabalhadora desse Estado. Legenda Adriana Zanotto